Querem comprar um cavalo. Aí safadão falou que um cavalo bom, para o meu lazer, é 500 mil. Para o meu lazer, ele falou assim, o que é que vale 500 mil para o seu lazer? Você acha o quê? Seu lazer. Vai morar dentro do cavalo? Seu lazer, é o lazer dele. 500 mil, um cavalo para ele. O meu lazer. Ele falou que o lazer é importante, que não tem prazer melhor do que baca-laceiro. A não ser que você fique embaixo dele, que ele está junto. Uma chibata. Uma chibata desta manhã, aí você vai ser o lazer. Aí você vai ver o lazerzão entrando e saindo aí do seu intestino. Irmão, é o seguinte, eu sei que você me acompanha nas paradas. Nas gincanas você estava torcendo para quem? Você estava torcendo para quem nas gincanas? É o seguinte, vou falar a verdade. A verdade. Tá. Eu estava torcendo... Sempre? Sempre. Mas quem, quem arregaçou, quem arregaçou as travas? E vamos ser campeão de novo, viu? A tri, será que vem? Vai. Mas você torce para os futuros independente? Eu torço para os futuros, mas... Tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Dar o show. Dar o show. Parabéns. Então, provavelmente, é o tri, né? É. É. Tem que ser que você trabalha para ele, desculpa. Mas a mãe também, é só ele querer. Ele querendo. É mesmo gozinha. Caminhão de pé de militão. É caminhão de pé de militão. Instagram. Rei vaqueiro, rei vaqueiro. Ah, meu amigo, desse jeito. Rei vaqueiro tocando lá. Pensa que é um vaqueirão. Quando chega, não derruba mais um boi, homem. Caiu hoje. Vamos treinar, vamos treinar, meu amigo. Dá tempo, eu sou novo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você estava torcendo para quê, né, Gincana? Amigo, eu vou dizer uma coisa. As travas não podem competir, não. Por quê? Os viados voam, dançam. Amigo, olha. E nas provas? Não pode competir. Por quê? Eu acho que não deve competir. As travas competindo, não vai dar certo isso aí. Já ganhou quantas vezes as travas? Duas vezes que as travas já ganhou. Aí, meu irmão, os viados dançam, voam. Já ganhou você. Não pode competir. Está proibido a as travas competir. Já ganhou duas vezes. Para quê? Que competir de novo? Esse é um prazer gostoso. É baixar e ficar de barato. Porque eu vou te dizer o que é que tu vai pegar quinhentos mil e investir no negócio. Olha, Rafael Cunha, quinhentos mil. Você faz o quê hoje? Quinhentos mil. Meu amigo. Um lazer num cavalo. Quinhentos mil. É demais, ó. Não tô é doido. O que é que você faz hoje? Quinhentos mil. Não existe, não existe o que aconteceu ali, pô. O que foi? Os caras. As travas. Como é que você faz o negócio daquele, meu irmão? Pisa no manto, meu amigo. É o manto, né? Não existe, não existe o negócio daquele. Era para você ter parado tudo ali. Eliminação total. Mas elas já tinham ganhado. Mas não existe, pô. O negócio daquele, perdia. Perdia. Mas já tinha. O puto ficou em terceiro. Mas favorito, meu amigo. Caiu na graça do povo. Caiu, né? Pisa no manto. Você tem uma camisa da última vez. Na próxima gicana. Posso levar para minha turma. Você pode ir para... Posso levar para ser uma equipe lá. A equipe do Viga. Esqueleto, 220 quilos. Viga. O mais maneiro tem 220 quilos. Você quer ir para a próxima gicana? Posso fazer parte? Pode. Agora tem que ser justo. Vai ser justo. Fechado. Fechado. Vai ser quando a próxima? Agora em novembro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está muito bonito. Na gincana, você estava torcendo para quem, mano? Fala a verdade. Na gincana? Eu tive que torcer para os brothers, né? Tá, irmão, né? Teve aquela discussão. O vídeo do ponto de chão. Não foi o vídeo sobre. Foi. Eu acompanhei o ponto de tudo. Você sabe. Eu sei. No final da... O que teve que ganho foi a Strava. A Strava. Botou o... Mas foi a camisa no chão. O manto. Você achou o que daquilo ali? Achei um pouco desconsiderado, né? Mas... E essa próxima gincana? Você vai participar? Eu tenho que participar. Eu tenho que chegar para... Eu tenho que trazer a vitória para a gente. É mesmo, mano? É o hino. Eu só vou trazendo a vitória para os putos. E Jade pode ir para onde? É? E mesmo assim você ganha de todo jeito. Independente da sua namorada, está na outra equipe. Meu amigo. Trabalho é trabalho. Pessoal é pessoal. Entendi. Eu odeio perdão. Eu não gosto de perder nem videogame. É. Você sabia? Eu sei. Fazer. Agora sim. Você estava torcendo para quem? As carretas, né? É má de vocês. Zoada. Pedro Militão. Pedro Militão. Você está ali com o incêndio. Foi para... Ei, Galegu. Não, mas ele foi. Só que foi mais 10 anos atrás. Aposentou. Não, mas... Ei. Ele é aposentado na minha atividade. Ele disse. Ele disse. É em X1, não sei o que. Aí ele estava me insultando ali. Pedro, pelo amor de Deus. Tu já está aposentado. Eu faço é queimar meu filme. Eu me queimo se ele for com ele. Você pega quem? Você pega quem? Rapaz. E agora? O que eu faço? Rapaz, o meu adversário não é o cara. É o boi. Então hoje você está pronto para qualquer um hoje. Está da hora. Celso Vitório. E não é com baboseira não. É que beleza. Olha, quando ele gila a testa, eu conheço. Ingilha? Está vendo aí, Cristiano? Não é com baboseira não. Porque o militão já foi muito bom, mas hoje é 5 minutos.